O CibraCorte é um prazer muito grande estar participando dessa palestra aqui no CibraCorte. Quero inclusive agradecer imensamente ao convite do CibraCorte. Tenho certeza que vai ser de grande valia essa oportunidade, tanto para mim como para quem vai acompanhar todo esse trabalho do CibraCorte, que é o maior evento online da pecuária brasileira. Para quem não me conhece, meu nome é José Carlos Ribeiro, eu atuo no agronegócio há mais de 15 anos. Eu iniciei no setor da pecuária com um pequeno comércio de medicamentos veterinários. Eu visitava propriedades aqui na minha região, que é no interior do estado de São Paulo, e eu comecei a identificar que existiam propriedades que davam certo, que faziam sucesso, que cresciam muito, e algumas propriedades não. E diversas características diferenciavam os produtores do sucesso dos produtores que estavam com a pecuária estacionada, ou às vezes até uma pecuária em dificuldade. E eu comecei a atuar como um consultor agropecuário. Foi muito bom, deu muito certo. Eu, graças a Deus, eu conquistei muitos clientes no Brasil todo, consegui elevar muito o patamar de algumas propriedades onde eu atuei, onde eu trabalhei. Não contente, amigo produtor, eu comecei a visitar centenas de propriedades no Brasil todo. Foi um trabalho duro, foi um trabalho muito árduo. E eu comecei a ver nessas propriedades o que alguns produtores faziam que diferenciava. Às vezes, na mesma região, o produtor fazia a mesma coisa e ele tinha resultados muito maiores do que os outros. Eu comecei a pensar com o meu compromisso público de tornar a pecuária a pecuária número um do mundo, a democratizar a pecuária. Eu comecei a identificar com os produtores naquela mesma região, uns tinham informação, outros não. Essa característica fazia toda a diferença na pecuária. O produtor de sucesso, além do que eu vou falar na palestra de hoje, ele tem sim informação, ele está sempre buscando a informação. Então, esse longo trabalho meu, eu resumi na palestra que eu quero passar aqui hoje, são os cinco princípios em comum do produtor de sucesso. Você não pode deixar de acompanhar. Quero também, amigo produtor, deixar aqui o meu trabalho. Eu tenho um canal no YouTube com dicas para a pecuária. Você pode acessar, é o canal Boi Saúde. Lá tenho diversas dicas para a pecuária. São vídeos curtos que você pode, você vai ver lá dicas para você adquirir animais aí em um leilão. São dicas para você ter uma genética boa na sua propriedade. São dicas de alimentação para os seus animais. São dicas para você fazer no período da seca, no período das águas. Com certeza vai ser de grande valia para a sua propriedade. E muito importante, viu, amigo produtor? São dicas grátis. É um trabalho que eu fiz ao longo de muitos anos e está à disposição a todos os produtores do Brasil. É um compromisso que eu tenho com a pecuária. A pecuária brasileira me ajudou muito e eu quero retribuir isso a todos os produtores. O meu compromisso é elevar a pecuária brasileira ao primeiro lugar no mundo, tanto em número de animais quanto em produtividade. Tenho certeza que a gente vai conseguir isso. A partir de agora, acompanho os cinco princípios em comum do produtor de sucesso. Como vocês podem ver, eu estou em uma propriedade. É uma propriedade aqui no interior do estado de São Paulo. Essa propriedade é a propriedade do meu pai. É a propriedade onde eu nasci, onde eu fui criado. Eu escolhi esse lugar, esse ambiente, porque é um lugar aconchegante, é um lugar que eu gosto. Todas as vezes que eu estou de folga, eu venho para cá, pego o meu cavalo, vou conhecer a propriedade, vou ver como ela está. Então, eu acho que esse local aqui vai passar um pouco mais de tranquilidade para você que tem acompanhado esse evento do Cibra Corte. É o seguinte, amigo produtor. Meu pai, ele sempre lidou com a pecuária, desde o nascimento dele também. Ele tinha uma criação de gado de corte no final dos anos 70 e início dos anos 80. Naquela época, o gado era em regime de pasto e servia-se o sal branco, o sal boiadeiro no coxo. Meu pai chegava a ficar 5 até 6 anos com o gado no pasto. Tenho certeza que você lembra dessa época. Hoje, é claro que é inviável, seria um prejuízo muito grande. Mas, para a época, a maioria das propriedades eram dessa forma. Eu era muito pequeno, eu era muito menino e eu ouvia frequentemente meu pai contando, conversando com os amigos, que tudo que o gado perdia no período da seca, ele recuperava no período das águas. E por isso que ele ficava entre 5 a 6 anos. Para atingir ali o peso de abate, ficava-se o boi no pasto, o gado de corte. Agora é o seguinte, amigo. O meu pai, ele reclamava dessa diferença porque não tinha uma alimentação específica. Então, o gado, na hora que ele chegava no período da seca, o pasto não existia mais, é onde o gado acabava perdendo porque a suplementação não corrigia a deficiência na pastagem. Eu ouvia meu pai dizendo que se o Brasil tivesse somente período das águas, nós seríamos os maiores produtores de carne do mundo. Passou já faz um bom tempo, as coisas mudaram. Então, hoje eu quero deixar um princípio nessa mensagem, que é o princípio número 1. Abra a porteira e a mente para a modernidade. Você pode fazer aí na sua propriedade, você pode observar as propriedades que você tem aí na sua região. Todas as propriedades que estão fazendo sucesso são propriedades que estão trabalhando com a modernidade um pouco maior. Não dá mais para a gente ter a pecuária dos anos 70, dos anos 80. Hoje o produtor tem que ter o giro rápido, ele tem que acelerar o crescimento do animal e não manter ou atrasar como era no passado. Para você ter uma ideia, no exemplo que eu dei, amigo, hoje muitas indústrias investem bilhões de dólares em suplementos e rações justamente para corrigir a deficiência que o gado encontra no período da seca na pastagem. Então o produtor vai servir lá um proteinado, uma ração, o animal vai continuar ganhando peso também no período da seca. Então o produtor tem que abrir as portas da propriedade para a modernidade. Eu até uso muito uma frase que eu gosto, que é A mente e paraquedas são duas coisas que funcionam melhor abertos. E você pode sim abrir aí na sua propriedade para novas tecnologias, com certeza vai elevar o seu plantel. Eu, como todo mundo sabe, visito muitas propriedades pelo Brasil E eu vejo que existem produtores que ainda hoje fecham o gado para uma pulverização, para uma aplicação. São técnicas que já foram superadas. Produtor, se você realiza isso na sua propriedade, amigo, você está perdendo tempo e dinheiro. Você tem que trabalhar com uma tecnologia um pouco melhor hoje para que você leve o padrão da sua propriedade. Eu vou lhe dar um outro exemplo, amigo. Eu tenho algumas propriedades que eu acompanho, onde o produtor, até hoje, ele trabalha somente com o sal mineral e o pasto. O gado de corte hoje, todos nós sabemos que ele tem que ter um investimento muito grande na nutrição. E eu não falo só em um investimento financeiro. É uma modernidade que você traz na sua propriedade. Para você ter uma ideia, amigo, se você trabalhar hoje com a cria e a recria a pasto e fazer a finalização e o acabamento em um confinamento ou semi-confinamento, você tem um resultado até 70% superior ao resultado convencional de uma propriedade que não está aberta a essas mudanças. Então, meu amigo, eu quero que você leve em consideração o princípio número 1. Abra a mente e a porteira da sua propriedade, a modernidade e as novas tecnologias. Esse é o princípio número 1. Tenho certeza que ele vai ser de grande valia aí e vamos acompanhar os próximos.